Olá, Francisco Monteiro e Bárbara Parada, cujos altos e baixos no relacionamento têm sido amplamente documentados, anunciaram a separação no dia 17 de julho. Contudo, parece que a história dos dois tomou um novo rumo. Em uma reviravolta inesperada, o casal aparentemente reconciliou-se, como sugerido por uma publicação recente de Bárbara nas redes sociais. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, Bárbara Parada compartilhou uma série de fotografias no seu Instagram, fazendo uma retrospectiva do mês de julho. Numa das imagens, ela aparece num momento carinhoso com o Zaza. O que chamou a atenção dos seguidores foi a tatuagem na perna de Francisco, confirmando que ele estava presente. A publicação não passou despercebida, levantando especulações sobre a verdadeira natureza do relacionamento dos dois. O assunto foi abordado no programa Noite Estrelas da CMTV, onde a apresentadora Maia comentou sobre a situação. Ela apontou que a fotografia é recente, saltando a pulseira de Mykonos que Bárbara usava, o indicativo, das suas férias na Grécia durante as semanas anteriores. Maia concluiu, Esta fotografia mostra que eles estão juntos. Eles estão juntos, sim, não há dúvida nenhuma, porque isto é gato escondido com rabo de fora. Paralelamente, Léo Caeira, conhecido pelas suas opiniões diretas e muitas vezes polémicas, também reagiu ao desenvolvimento. Utilizando a rede social X, Caeira expressou a sua opinião sobre o casal, afirmando, Sempre disse que continuavam juntos, só querem ser falados, são dois miúdos mimados. Em meu rigor, não foi o único a achar que estes dois têm pancada. Basta ler os comentários nas redes sociais. Dizer que são dois miúdos mimados é até um mimo, comparado com o que alguns seguidores, inervados certamente, escreveram. Muito obrigada por assistir e comentar. Legenda Adriana Zanotto